Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de mil médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde com serviço de urgência e emergência em domicílio. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é cuidado. Um plano de saúde com todos esses benefícios juntos. Isso é ser Unimed Teresina. Solucionar é resolver. É transformar necessidades em resultados positivos. O grupo R.R. Contas tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomastá gera 1081 Jockey R.R. Contas. A parceria certa para você e sua empresa. As matrículas antecipadas do Colégio CPI já começaram. Venha garantir a matrícula do seu filho para 2023 com até 50% de desconto. Isso mesmo. Gente, até 50% de desconto na matrícula do seu filho para o ano que vem. Você economiza e ainda garante a vaga antecipada do seu filho na escola. Quer tranquilidade maior que essa? E para participar, basta realizar a matrícula durante os meses de junho e julho. Fique atento porque essa oportunidade é por tempo limitado. Matrículas antecipadas CPI. Antecipou, ganhou! A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções. Audiovisual, design e publicidade. A 1150 Produções Para mudar nossos hábitos, primeiro temos que assumir o compromisso de pagar o preço que for necessário. Trazer um novo e bom hábito para um dia na sua vida pode fazer uma grande diferença no seu mês. É assim que começamos o nosso programa com uma história inspiradora. Teremos também uma conversa com o cara do taco de beisebol, Wilson Cout. Para fechar, vamos falar sobre vendas e marketing com o Ítalo César. Olha gente, o conteúdo do programa está muito bom. Vamos nessa! O sistema Unimed Teresina tem como propósito de cuidar da vida com excelência. Produzir e assegurar saúde é um trabalho constante que demanda a utilização de mecanismos que permitam mensurar, qualificar e tomar decisões. A operadora incentiva a qualificação dos seus prestadores. O programa de qualificação da rede tem o propósito de fortalecer a parceria existente entre o sistema Unimed Teresina e sua rede de prestadores, por meio da visibilidade, da qualidade, da valorização do trabalho e da experiência do cliente. O programa funciona como um dispositivo estratégico para que a operadora possa conhecer melhor seu próprio negócio e possa também diminuir as imperfeições do mercado. Então, o provimento à saúde do sistema Unimed Teresina vai avaliar a rede de prestadores do sistema através das dimensões de segurança, conforto e experiência do cliente e também de complexidade hospitalar, nos casos dos hospitais. O que envolve essas dimensões? A segurança, ela verifica toda essa parte de infraestrutura, da disponibilidade dos profissionais de forma adequada, dos processos assistenciais e outros requisitos. O conforto é avaliado porque a gente entende que o conforto é muito importante tanto para o cliente que é assistido quanto para os familiares que o acompanham. Ele verifica tanto as particularidades daquela área quanto os acabamentos e outras particularidades do serviço de saúde. A complexidade hospitalar, no caso dos hospitais, verifica se aquela instituição tem todo o aporte tecnológico, protocolos assistenciais que visem mesmo atender aquele cliente em diferentes níveis de complexidade de saúde. E a experiência do cliente permite avaliar se aquela instituição é voltada para olhar o cliente, para permitir que ele tenha uma boa experiência quando dá sua jornada naquela instituição. A criação de um programa e implementação de critérios indicadores de acompanhamentos e incentivos não financeiros, além de assegurarem a assistência de qualidade efetiva aos beneficiários, tornam a operadora sustentável à medida que agregam valores às suas atividades e discerninam práticas de qualidade aos prestadores e demais profissionais da área de saúde. Inicialmente, o programa contemplou os hospitais, da rede credenciada. Num segundo ciclo, que já está em andamento, contemplamos as clínicas multiprofissionais e visamos estender em breve a outras modalidades da nossa rede. A participação no programa se inicia com a entrega do manual, para que os participantes conheçam as diretrizes do programa e os critérios que serão auditados no momento da visita técnica. No dia da visita, o prestador recebe o auditor, que é de posse de toda a documentação exigida no manual e do acompanhamento presencial da operação durante algumas horas, ele vai compondo o relatório individual de auditoria daquele prestador, com base nos critérios, condições organizacionais, atendimento ao cliente, abastecimento, apoio e serviços. Esse relatório, ao final do ciclo de visitas, é analisado e desdobrado em um plano de ação de melhoria. Ao final desse ciclo, um selo G é concedido ao prestador, conforme a sua nota. E, posteriormente, esse selo é incluso no guia médico da Unimed Teresina, com o objetivo de sinalizar aos nossos beneficiários que aquele prestador tem aí um Q a mais. A Unimed Teresina tem o prazer de organizar um evento solene para a entrega dos certificados aos nossos prestadores. Como diz Fecho, o que eu posso pontuar é que, ao fazer esse esteitamento dessa relação, o sistema Unimed Teresina com a sua rede de prestadores, juntos nós vamos estar trabalhando na busca pela excelência e, assim, alcançando a experiência positiva do nosso paciente. Espero que você tenha gostado da matéria. A gente vai para o intervalo comercial e já voltamos. Olá, meu nome é Marcelo Lira e hoje continuaremos falando sobre as possibilidades que a nossa empresa tem para oferecer ao mercado. No programa anterior, comentamos que a HotSat foi pioneira na instalação e comercialização de sistemas de energia solar no Piauí. Vamos, então, falar sobre eficiência energética. Você sabia que pode economizar até 95% da sua conta de energia com um projeto de energia solar? Ou melhor dizendo, energia fotovoltaica? E que o Grupo HotSat possui uma loja especializada no segmento, oferecendo ao mercado, além de equipamentos para o seu sistema, todo o suporte para que você, integrador, execute o seu projeto com total segurança. E para falar um pouco sobre a nossa loja e todas as vantagens que os integradores e profissionais do mercado encontram lá, eu convido o nosso gerente de vendas, Carleandro Silva. Olá, sou o Carleandro Silva, gerente do segmento eficiência energética do Grupo HotSat. Esse segmento compõe três nichos de produto. Energia solar, on-grid, off-grid e bombeamento solar, iluminação pública de LED e materiais elétricos. Falar de energia solar é falar de sustentabilidade, mas principalmente de economia. Recorrentes aumentos nas tarifas de energia e, mais recente, a lei aprovada em janeiro deste ano, faz com que o ano de 2022 seja o momento ideal para fazer sua homologação o quanto antes. Hoje, contamos com uma solução completa para quem deseja instalar seu sistema de energia solar, seja na sua residência, estabelecimento comercial ou mesmo em um terreno de um sítio, por exemplo. Além disso, o Grupo HotSat possui uma equipe de suporte técnico para auxiliar tanto os nossos parceiros, instaladores, quanto os consumidores finais. É importante destacar que, nos últimos anos, a energia solar tem se tornado cada vez mais viável. Hoje, existem muitas linhas de crédito com taxas de juros e prazos bastante atrativos, que viabilizam sua aquisição. Agora quero chamar sua atenção para um grande detalhe. Instalar um sistema de energia solar requer uma equipe experiente, bastante preparada, para que ocorra tudo bem e você não tenha nenhum tipo de problema. As garantias são longas e o cliente precisa se certificar que está fazendo um negócio com uma empresa séria, que tenha nome, marca, reconhecida no mercado. E é aqui que o Grupo HotSat se diferencia. Somos uma empresa com quase 30 anos de mercado, sempre prontos para oferecer o que há de melhor para os nossos clientes. Por isso, quero te convidar para nos fazer uma visita e saber mais sobre esse segmento de eficiência energética. Esperamos por você! Conheça mais sobre o Grupo HotSat acessando hotsat.com.br ou seguindo o nosso perfil no Instagram arroba Grupo HotSat. Até o próximo vídeo! Para a nossa conversa, coach, eu tenho o prazer de receber o cara que é o dono do taco de um milhão. Senhoras e senhores, com vocês, o Wilson Soares. Tudo bem, Wilson? Tudo bom, né, cara? Cara, que satisfação te receber aqui, cara. Eu sempre agradeço, meu irmão, pelo convite. Eu agradeço e fico muito grato mesmo, viu? Beleza. Wilson, fala para a gente. Um coach financeiro, ele tem o objetivo de ajudar as pessoas a se concentrar ali nas suas finanças, não fazer besteira com o seu dinheiro. Como é que funciona o trabalho? Isso mesmo, Alencar, é verdade. A gente, assim, está passando por um momento muito desafiador por conta da pandemia e esse foi um problema que já era complicado para as pessoas. E depois da pandemia, isso ficou bem mais notório, bem mais latente. Então, eu entrei em um projeto com relação a cuidar das finanças pessoais e também de pequenas empresas, de pequenos negócios. E isso veio algo muito interessante, porque as pessoas hoje estão passando por dificuldades financeiras por conta de uma mentalidade. Porque, assim, você sabe que o Brasil, ele não dá uma educação com relação às finanças. Com relação às finanças. Então, assim, muitas pessoas hoje passam dificuldades porque não tiveram esse tipo de educação nas escolas. Hoje é que começa-se a falar sobre uma educação financeira escolar, mas que ainda é algo muito, muito pequeno. Não dá ainda para a gente tirar muitas coisas com relação a esse novo ensino no Brasil ainda. Mas as pessoas de antigamente não tinham esse conhecimento. Então, muitas pessoas têm muita debilidade na nossa parte de finanças. Se eu te perguntar, Wilson, qual a diferença do coach financeiro para o consultor financeiro? Bom, o coach financeiro, ele está mais próximo de você. Ele conhece as suas debilidades emocionais, porque dinheiro está muito ligado à questão emocional. As pessoas, às vezes, se você perceber, homens ou mulheres, quando eles se estressam, tem muitas pessoas que procuram na compra algo para poder tirar aquele estresse. E o coach financeiro, ele está muito ligado à questão das emoções. Ele percebe, através da conversa, por que as pessoas estão gastando com coisas que, às vezes, é desnecessárias. Então, assim, o coach financeiro, ele está mais presente. Ele percebe as emoções. Sabe por quê? Porque, na verdade, o consultor, ele dá aquelas planilhas e a planilha reflete apenas o problema interno. Os gastos lá estão relacionados àquilo que ele já fez. E o coach financeiro, não. Ele já vai lá na questão emocional. Joga uma mão. Ele olha para a planilha e diz, olha, você está percebendo que você está gastando muito com roupa? Por que você está gastando com roupa? E aí você vai ver a raiz daquilo. Aí está, muitas vezes, ligado à questão emocional. Pode estar levando dinheiro para a superficialidade, é isso que você... Exatamente. Wilson, uma coisa que me chamou muita atenção na sua rede social foi esse taco que está na sua mão. Se a gente puder explicar para as pessoas... Tem escrito aqui... Se der para mostrar aqui... Tem escrito aqui um milhão, é isso? Um milhão. Um milhão. Por que esse taco que é alguma quebra de paradigma? Por que você usa esse taco? Na verdade, isso aqui eu adotei ele justamente por algo meu, né? Algo meu. Por exemplo, eu tinha muita debilidade emocional com relação a dinheiro. Muitas crenças emocionais. Isso aqui me veio como um sinal, algo que representasse a quebra das minhas crenças. Quando eu consegui fazer o meu primeiro milhão, realmente, eu juntei em pátria, meu primeiro milhão, eu adotei esse taco para realmente as pessoas perceberem que tudo é possível. Então, sempre que eu olho para esse taco, eu percebo que se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir juntar um bom dinheiro. Então, é algo que é simples, mas que você realmente precisa ter um controle financeiro para que aquilo te dê a capacidade, a oportunidade de você gerenciar bem o seu dinheiro. Então, é como se fosse um gatilho. É um gatilho. Que na hora que você está indo para a escassez ali, você lembra de... Meio que dá uma porrada. Exatamente. E aproveito isso nas minhas palestras, porque às vezes, depois do almoço, a pessoa está ali cochilando. Em vez de bater com a mão da ação, uma tacadinha na mesa, que a pessoa na mesma hora acorda. Você fica com medo do taco, né? É verdade, é verdade. Wilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu conheci um pouco do seu trabalho nas rotinas mesmo do coach, na formação. E eu sei que você montou uma empresa dedicada para trabalhar, consultoria financeira. Como que tem sido esse trabalho mesmo, hoje já sem PJ, etc. Como tem sido isso para você, essa jornada? Sim, Alencar. A gente, vendo essa necessidade, eu e mais dois amigos meus, abrimos essa empresa. Que, na verdade, o nosso sonho, o nosso ideal é fazer dessa empresa uma escola realmente que eduque. eduque pessoas a trabalhar, saber lidar com o dinheiro. Como chama a empresa? É multifinesse. Multifinesse. É o multimudo e finance. É multifinesse. A gente está até aqui, né? Botei aqui, ó. Multifinance. Que é uma empresa voltada para a educação financeira. As pessoas realmente saberem gerenciar. Então você, enquanto coach, você encontrou esse nicho para explorar, o nicho financeiro. Atrelou em todo o conhecimento sistêmico de coaching, né? De trabalhar as pessoas na integralidade. Mas também agora focando nesse lado financeiro. Exatamente. Isso está trazendo resultado para a sua empresa e para as pessoas? Sim, sim. Porque, assim, para a minha empresa também, mas mais mesmo para as pessoas. Que a gente busca realmente que as pessoas vivam uma vida plena, né? Que eu tenho muito isso comigo. Da onde eu fiz coach, eu vi que qualquer pessoa pode ter uma vida plena nos 11 pilares. Que, né? Provavelmente algumas pessoas ainda não conhecem, mas depois... Fala para a gente quais são esses 11 pilares. Ah, os 11 pilares têm finanças, questão da religião, espiritualidade, né? Família, filhos, relacionamento. Gente, quando você conhece essas áreas e você percebe que elas se interligam umas com as outras. E a área financeira é uma da área que ela afeta as outras 11. Se você não está bem nessa área financeira, as outras 10, ela tende a declinar. Então, Wilson, você traz uma reflexão para a gente que, por exemplo, existem separação de casais devido aos problemas financeiros. Existem, às vezes, alguns sonhos, tipo formação mesmo, que é interrompida pelo problema financeiro, etc. E por isso que você está ajudando pessoas nesse trabalho. Exatamente, Alencar. E agora, recentemente, uma das coisas que eu percebi nas minhas mentorias é a questão do negócio, né? Pequenos negócios no Brasil. Abre-se muito. Até agora, depois da pandemia, mais ainda. Mas o que a gente percebe, por falta desse controle financeiro pessoal, as pessoas quebram as suas próprias empresas. Porque o que acontece? Eles abrem as suas empresas e precisam custear os seus gastos pessoais. E muitas vezes, Alencar, eles tiram da empresa. Então, assim, por falta de um controle financeiro pessoal, eles, tipo, inconsciente ou conscientemente, sabota a própria empresa. Misturam as coisas. Misturam as coisas. Dá uma tacada nas... A gente está no domingo. Olha para aquela câmera. Dá uma tacada em quem faz isso, né? Ó. Puf! Eu fiquei com medo de pegar em mim. Mas, assim, se você puder nos trazer aqui três dicas para melhorar a vida financeira das pessoas. O que você nos diria? Bem, primeira coisa, gente. Não se cresce em ter controle. Você, se você não tiver controle... E o que é o controle? Isso é apenas uma planilha? Não, não é só isso. É você olhar para a planilha e saber aonde você está gastando. Então, a planilha vai servir muito para isso. Você coloca aqui os seus gastos, né? Que eu até alinquei, alinquei os três gastos com despesas previsíveis de valor fixo, despesas previsíveis de valor variado e despesas não previsíveis. As despesas previsíveis de valor fixo são todas aquelas despesas que você sabe que vai ocorrer e que o valor, ele não se altera. As de valor variável já são aquelas. Por exemplo, depende do meu consumo. Energia, Wills. Combustível. Combustível depende do meu consumo. Então, se depende do meu consumo, eu tenho como baixar. Mas, Alencar, dessas três, a mais ruim das pessoas que controlaram é as não previsíveis. É aquela saídinha que você não planejou, vai tomar aquele show. Os teus amigos te convidam para comer uma pizza. Não estava no teu orçamento. Entendeu? É um presente de aniversário que você é pego de surpresa e vai ter que em algum lugar gastar. Essas são as despesas que mais acometem as finanças das pessoas. Tá. Então, para a gente continuar consumindo desse conteúdo, onde encontrar o Wilson nas redes sociais? O Wilson você vai encontrar em duas redes sociais. Tem a Multifinância, que é arroba Multifinância, com o T mudo, e arroba WS Wilson Soares. E lá eu vou estar dando dicas financeiras poderosas. Legal. Cara, muito obrigado por tua vida. Para encerrar, eu queria que você desse uma tacada ali naquela câmera de novo. Fasta aqui um pouquinho para não, sabe? Isso. Gente, se você está com um problema nas suas finanças, dá uma tacada e joga esses problemas, essas despesas para muito longe. Valeu, gente. É isso aí. Gente, a gente vai para um intervalo comercial e já voltamos rapidinho. Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de mil médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde com serviço de urgência e emergência em domicílio. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é cuidado. Um plano de saúde com todos esses benefícios juntos. Isso é ser Unimed Teresina. Solucionar é resolver. É transformar necessidades em resultados positivos. O Grupo R. R. Contas tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomastágera 1081 Jockey, RR Contas. A parceria certa para você e sua empresa. As matrículas antecipadas do Colégio CPI já começaram. Venha garantir a matrícula do seu filho para 2023 com até 50% de desconto. Isso mesmo. Gente, até 50% de desconto na matrícula do seu filho para o ano que vem. Você economiza e ainda garante a vaga antecipada do seu filho na escola. Quer tranquilidade maior que essa? E para participar, basta realizar a matrícula durante os meses de junho e julho. Fique atento porque essa oportunidade é por tempo limitado. Matrículas antecipadas CPI. Antecipou, ganhou! Tudo bem, cara? Tudo bem. Seja bem-vindo à nossa conversa coach, tá, Ítalo? Satisfação receber o Ítalo aqui. Eu acompanho ele nas redes sociais. Tenho visto o trabalho desse garoto. Tem desenvolvido um excelente trabalho. Tem grandes contas, tomando de conta. Cara, vamos falar aqui para as pessoas sobre o princípio. Como é construir uma marca que fique na lembrança do consumidor? Pronto, existem alguns princípios que a gente, nós da Start, eu, a gente leva para o nosso público, né? Que a primeira coisa é você ter relevância no mercado. Uma marca que não tem relevância, ela não consegue conectar, ela não consegue fazer sentido. Não só para o consumo, né? A marca, ela tem que acrescentar na vida das pessoas. O segundo ponto é você ter um posicionamento assertivo. Para quem você quer comunicar? De qual forma você resolve a vida daquele consumidor, do teu cliente, né? E o terceiro, acho que é um dos pilares principais, que é a consistência. Muitas vezes as pessoas, elas começam a comunicar aqui, um determinado período, já para, já entra outro projeto, já fala outra coisa. E ali dá uma miopia, né? E a pessoa não consegue entender. Olha, você é aquilo, você é isso, né? Então, consistência é um dos pilares principais. Relevância, consistência. Ítalo, cara, é o seguinte, relevância a gente vê na rede social, todo mundo quer relevância, concorda? Exato. Todo mundo quer aparecer bem na fita, etc. Mas aí, como se manter relevante, né, cara? Tudo parte pela verdade do teu negócio. Tudo parte pela verdade de como você está proposto a ajudar a vida da pessoa. Acho que um negócio, ele não tem que ser uma troca financeira. Ele precisa acontecer uma troca financeira para ter um crescimento, para ter uma evolução daquele projeto. Mas, de fato, se você tem uma verdade por trás, uma missão, você quer resolver aquele problema daquela pessoa, você consegue ser relevante no mercado, sim. E é legal falar sobre essa verdade, né? Porque hoje, eu até falo no meu treinamento de vendas, que a gente ajuda as pessoas, né? A gente não vende mais. A gente aprende, assim, a gente ajudando as pessoas, os resultados vêm, não é isso? Exatamente. E eu pergunto para você, quando se fala em se manter relevante vendendo mais, por exemplo, as pessoas, os clientes, eles te procuram para isso? Para vender mais, para ter mais resultados? Como é que é isso, cara? Parece uma pergunta... é bem óbvio, né? A gente pergunta para o cliente, né? Tá. Qual o seu objetivo? 99,9%. Vender mais? Quero vender mais. Só que para vender mais, você precisa colocar alguns fatores antes, né? Você precisa fortalecer essa venda para ele, então você precisa entregar um valor. Você precisa mostrar para ele, com o brand, com a ferramenta de brand, até muita gente falar um pouco sobre a diferença de brand para marketing, né? Se você puder explicar, seria ótimo. É, eu costumo falar assim, muito simples, marketing é muito direto. Quando você fala em marketing, você fala em gerar esforços, né? Gerar gatilhos para você obter uma venda, né? Você fortalecer. E o brand, ele fortalece a história da tua marca a longo prazo. Então, ele fortalece até o fator de venda. Então, você constrói a tua história hoje, você vai construindo a sua história do longo tempo, e assim você tem um resultado significativo para as pessoas. Nessa construção da história, Ítalo, outra coisa que fica muito, acho que na dúvida de algumas pessoas que estão construindo marca, é estar se construindo um legado, concorda? Exato. Tem um aprendizado aí nessa construção de legado. E dá para perdoar alguns erros? Se dá para perdoar, dá. O mercado que não perdoa. É isso aí. O mercado, ele é muito... Meu sócio fala muito isso, né? Que você, às vezes, você pode tropeçar num caroço de feijão. E ali vira realmente uma bola de neve. E ali vai, e ali, se você não ajustar isso de uma forma assertiva com o cliente, né? Você consegue se dar muito mal, né? Então, a primeira coisa, quando acontece uma coisa dessa, é você ser transparente com ele e falar que você pode melhorar cada vez mais. E o consumidor, está cada vez mais exigente com logotipo, logomarca, cores? O consumidor, ele está, sim, exigente. O que bom é que ele já vem um pouco educado, que ele já vem com qual é a tipologia que ele quer, qual é a linha gráfica, qual é realmente as cores, né? E nós estamos aí para direcionar da melhor forma. Então, a gente fazemos também workshops com o cliente para extrair o melhor posicionamento para ele. Que nem tudo, ah, eu quero vermelho para uma marca que vende mais preto ou amarelo. E a gente mostra para ele, olha, umas ferramentas que nós que extraímos de você, a cor mais sugestiva é você comunicar, que muitas vezes as pessoas querem a marca para nós. É verdade. E entende que a marca não é para nós, é para o consumidor, de fato, né? É para ele entender de forma mais elegível, de conectar mais. E a gente mostra, olha, por esse caminho você consegue se conectar mais com o seu consumidor, se conectar mais com o seu corote, né? A gente depois vem falar um pouco sobre isso, né? E é dessa forma, ele sim está mais elegente. E a pergunta que não quer calar aqui para a gente encerrar a nossa conversa, o que fazer para vender mais? Eu sempre falo que construir valor para a sua marca é a melhor resposta para você vender mais. Como você consegue vender mais? Você pode pegar um papel branco e você olhar para o seu produto e o seu serviço. O quanto eu preciso agregar? O quanto eu posso agregar mais na vida dele? Se pelo menos nessa lista de 10 a 20, tem coisas que o seu produto agregue mais na vida dele, consequentemente você vai vender mais. Que legal, cara. Muito obrigado pela tua vinda, tá aí? Eu que agradeço. Obrigado pela satisfação, cara. Tô de bola. Tô de bola. Pessoal, então é isso aí. A gente fica por aqui. Espero que você continue consumindo o nosso conteúdo no Instagram, arroba Conversa Coach e também no nosso canal do YouTube, Conversa Coach. Tudo junto. A gente se encontra lá e até o próximo domingo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Oferecimento Unimed Teresina IRR Contas Nossa edição deste domingo terminou e eu volto aqui para trazer um recado super importante. Você conhece o nosso canal oficial do YouTube? Lá você confere todas as nossas edições anteriores e muitas conversas inspiradoras que já passaram por aqui. Agora, se quiser levar a nossa equipe para contar um pouco sobre a trajetória da sua empresa, apresentar o seu evento corporativo ou vir nos dar uma entrevista, é só enviar mensagem ou entrar em contato com a nossa produção através do telefone do WhatsApp ou, se preferir, pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. Será um prazer imenso para nós ter você com a gente. Desejo aqui uma semana abençoada para você e sua família. Nos encontramos na semana que vem com muitas novidades aqui no Conversa Coach. Até lá! Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de mil médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde com serviço de urgência e emergência em domicílio. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é cuidado. Um plano de saúde com todos esses benefícios juntos. Isso é ser Unimed Teresina. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções. Audiovisual, design e publicidade. São inúmeros os desafios que uma empresa enfrenta diante da complexidade da legislação tributária brasileira. Mas quando se está assessorado por profissionais especializados que fornecem soluções inteligentes ao seu negócio, o sucesso é garantido. Somos a RR Contas e há mais de 25 anos a gente inova, aprende, ensina, gera resultados, credibilidade, capacita, investe e vai além da conta. Seguimos adiante fazendo a diferença para que o seu negócio seja cada vez mais relevante. O Grupo RR Contas é gestão contábil, fiscal e pessoal, legalização, certificação digital, consultoria tributária, trabalhista e empresarial. Com suas 16 unidades, atendendo todo o Nordeste. Com tecnologia de ponta, infraestrutura completa, instalações de primeira linha e, o mais importante, colaboradores capacitados e comprometidos, a gente entrega resultados.